Entrevista com o técnico Samuel Dias, comandante do Botafogo na Copa Paulista. A primeira pergunta, Samuel. Samuel, o Botafogo fechou a fase de grupos da competição com 9 pontos e em sexto colocado no geral. Vocês esperavam esse desempenho com um time tão jovem? Cara, vale ressaltar que a gente, para conseguir esse objetivo, a gente vem trabalhando muito forte. Eu costumo sempre frisar, o grupo fez por merecer tudo isso, por todo o empenho e dedicação que eles têm feito durante os dias, todos os dias. E se a gente terminou nessa colocação com uma classificação muito boa, pela nossa equipe ser jovem, o mérito é de todo o trabalho, do grupo todo, eles fizeram por merecer tudo isso. Botafogo enfrenta agora a Ferroviária na sua etapa de final da competição. O que vocês projetam para esse confronto, Samuel? Cara, é uma outra competição. A gente costuma falar que é uma outra competição, um jogo muito difícil contra a Ferroviária. É uma equipe que a gente já vem estudando, já vem analisando todos os pontos do adversário. E vai ser um jogo difícil, mas a gente vai entrar dentro de campo, vai propor aquilo que a gente vem fazendo em todos os jogos também. E o duelo vai ser difícil, mas a gente vai trabalhar para estar preparado no domingo para esse jogo. Como você disse, Samuel, vocês estão analisando a Ferroviária, né? É um time que também vem mesclando jogadores mais experientes com jogadores novos. O que tomar cuidado com essa Ferroviária nessas oitavas de final, Samuel? Como eu disse, é uma outra competição, são dois jogos onde a gente tem que ter muita concentração, porque são detalhes que vão definir a partida, vão definir o jogo. E é uma equipe experiente com jogadores que tem uma rodagem um pouco maior do que a nossa, para que a gente é uma equipe jovem. Mas a gente também tem muita qualidade aqui do outro lado, a gente vai tentar colocar aquilo que a gente vem trabalhando durante esses 60 dias aí de preparação. E vai ser um bom jogo e a gente vai estar preparado para alcançar coisas maiores na competição também. Perfeito. Samuel, para encerrar com você, até onde o Botafogo mira chegar nessa competição? Eu acho que tem que ficar bem claro, a gente entrou na Copa Paulista para mostrar aquilo que a gente tem de qualidade, tem de bons frutos aqui na categoria de base, no futebol amador. E a nossa ideia é revelar esses atletas, é dar rodagem, dar bagagem para eles. Eu sempre friso isso e eles têm a consciência disso, isso que é o mais importante. E o nosso objetivo principal é abastecer a equipe principal. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai lutar, a gente vai competir, mas a gente quer abastecer a equipe principal sim, a gente quer colocar os bons frutos para jogar na equipe principal sim. E, claro, a gente sonha em alcançar degraus maiores aí na competição, mas a gente está bem centrado de toda a perspectiva que envolve em cima de nós, principalmente em cima dos meninos. A gente está bem tranquilo em relação a isso, a gente vai competir, a gente vai lutar, a gente vai jogar e a gente quer subir de degrau em degrau para poder alcançar coisas maiores ainda na competição.